A insensatez Que você fez coração mais sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor, um amor tão delicado Ah, porque você foi fraco assim Assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Fai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Vai, porque quem não Pede perdão Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado